Aumento do valor das aposentadorias de um salário mínimo para o teto. Já imaginou essa situação? Saí dos R$ 1.302, que a partir de maio vão ser R$ 1.320 para R$ 7.507,49. Mas será possível isso? Me acompanha nesse vídeo para explicar melhor. E não esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando agora essas informações lá nas suas redes sociais. Já adianto que não é revisão da vida toda. É mais uma revisão que surgiu. Eu explico para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Já quero agradecer a sua presença, a sua participação. E fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito. Já aproveita a oportunidade e inscreva-se agora aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos porque é de graça. Vocês não pagam nada por esse trabalho que eu estou fazendo para poder ajudar. Já deixe o seu comentário, a sua participação. Gratidão a todos que participam, comentam e compartilhem. Então já compartilha lá no Facebook, no Instagram, no Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Por mais que a revisão da vida toda ainda seja a revisão do momento, o trânsito em julgado do tema 1070 do STJ reacendeu a importância da revisão de atividades concomitantes. que também pode trazer um excelente ganho acumulado com a tese da vida toda. Então vejam a situação que nós temos aqui. Em resumo, a revisão da vida toda aplica o permanente cálculo do artigo 29 da lei 8.213 de 1991. Em alternativa, a regra transitória do artigo 3º da lei 9.876 de 1999. Então a revisão da vida toda é uma alternativa para corrigir aquelas pessoas que foram prejudicadas pela lei de 1999. trazendo o artigo 29 da lei 9.896 de 1991. Resumidamente, a regra permanece, onde não há limitação de tempo, enquanto a regra transitória somente para o salário de contribuição a partir de 7 de julho de 1994 são considerados. Essa ação, vocês viram, acho que todo mundo está acompanhando o Supremo Tribunal Federal. Já acabou essa ação, ele publicou na quinta-feira, 13 de abril de 2023, a decisão final da revisão da vida toda. Com isso, todas as ações existentes no país começam a andar a partir de agora, o que é uma excelente notícia. O que eu estou trazendo aqui para vocês nesse momento é um alerta, exatamente um alerta para quem está aposentado há mais de 10 anos, para brasileiros, essa surpresa. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, concluiu o julgamento do resultado da possibilidade de aumentar algumas aposentadorias, trazendo uma forma de cálculo mais justa para o segurado. A decisão alertou quem está cadastrado no INSS de maneira positiva. Do que eu estou falando? Estou falando do tema 1070 do STJ, que tratou da possibilidade ou não da soma de salários de contribuição para casos em que o contribuinte tenha realizado atividades concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. Em outras palavras, quem exerceu mais de uma atividade simultaneamente, o que resultou em contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social e se aposentou nos últimos 10 anos, pode aumentar o valor das suas aposentadorias. Então nós estamos falando aqui de duas revisões ao mesmo tempo. A revisão da vida toda, que já foi decidido, no acórdão, com quase 190 páginas, em que prevaleceu a tese definitiva do julgamento, ou seja, não teve nenhuma alteração. Agora, a revisão da vida toda é uma ação judicial na qual os aposentados podem pedir a correção dos benefícios para incluir no cálculo das suas aposentadorias, auxílios, contribuições feitas antes de 1994, beneficiando quem tinha o pagamento anterior ao plano real. Então a decisão do STF tem repercussão geral e vale para todas as ações no Brasil, com a publicação que saiu agora, publicação no Diário Oficial da União, processos que estavam parados na justiça voltam a andar. Estou falando da revisão da vida toda. O que veio acender a luz de alerta para essa outra revisão, sendo que as duas podem ser feitas ao mesmo tempo. Compartilhem essa situação agora, para que as pessoas já busquem um advogado para saber se tem direito a essas duas revisões. A atividade comitante é a situação em que o trabalhador exerce mais de uma atividade de trabalho ao mesmo tempo, ou seja, o cidadão trabalha em um emprego e, ao mesmo tempo, por ambos, paga o INSS. Essa situação é permitida, sim, desde que os limites legais sejam respeitados em relação à jornada de trabalho e carga horária máxima semanal. Segundo a Constituição Federal, a jornada de trabalho não pode ultrapassar o limite de 44 horas semanais, salvo algumas atividades descritas em lei. Quando um trabalhador exerce atividade ao mesmo tempo, ele deve contribuir para o INSS em ambos os contratos. De acordo com a lei, com a legislação previdenciária brasileira, essa contribuição deve ser feita sobre a remuneração recebida em cada um dos vínculos empregatícios. Isso significa que o trabalhador deve contribuir com o INSS em cada um dos empregos que trabalha e não apenas em um deles, desde que cada um configure uma relação de emprego com vínculo formal, ou seja, remunerado e que tenha o seu registro. Acontece que cada atividade é considerada uma fonte de renda diferente, sujeita a descontos e contribuições previdenciárias separadas. Dessa forma, cada empregador deve acomodar a contribuição previdenciária correspondendo ao salário pago ao trabalhador. No entanto, existe um limite máximo de contribuições previdenciárias estabelecidas em lei e que é o teto do salário de contribuições. Sendo assim, mesmo que o trabalhador exerça atividades ao mesmo tempo, ou seja, com o comitante, e que somem uma remuneração superior ao teto de contribuições, o limite máximo permitido pelo INSS, o recolhimento permitirá o limite definitivo. Então, não pode ser maior do que R$ 7.500. O INSS realiza o cálculo somente da atividade primária. Isso é um grande problema. Nos casos em que o segurado realiza atividades ao mesmo tempo, trabalha em dois empregos, isto é, tinha dois vínculos que geravam recolhimento de contribuição em proveito do INSS ao mesmo tempo, havia a divisão entre a atividade primeira e a segunda, a primária e a secundária. A atividade primária seria aquela que o contribuinte tivesse maior tempo de contribuição. Por consequência, a secundária seria que tivesse menor tempo. Até a edição da lei, o INSS fazia cálculo da atividade primária descartando contribuições da atividade secundária, ou seja, a segunda contribuição ficava de fora. Nesse sentido, as contribuições pagas não eram somadas, resultando em um prejuízo no cálculo na hora de fazer a sua aposentadoria. Essa soma em separado agrava um valor de benefício menor. Com a lei, passou a se considerar os valores de contribuições que foram recolhidos ao mesmo mês, sem separar essas contribuições. Ou seja, poderia-se somar essas duas contribuições. Com o julgamento, agora do STJ, houve uma alteração nessa lógica, de modo que a média de contribuições ao mesmo tempo, as contribuições concomitantes, devem ser somadas à situação em que o resultado do valor do benefício tem que ficar maior, beneficiando você, trabalhador, trabalhadora. Então, após o advento da Lei nº 9.876, de 1999, para fins de cálculo de benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades ao mesmo tempo, atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitando o limite do teto. É o que conclui o julgamento. Essa revisão da aposentadoria com atividades concomitantes, quem tem direito? Essa revisão deve ser feita através da justiça, então você vai precisar da ajuda de um advogado, e é possível que os segurados do INSS, que se aposentaram até 16 de junho de 2019, data da edição da Lei nº 13.846, de 2019, que é a reforma da Previdência agora do governo Bolsonaro, que alterou a forma de cálculo dos benefícios de quem contribuiu em mais de uma atividade ao mesmo tempo. A partir da data, o INSS passou a somar os salários das duas atividades, porém, esse direito de soma não se aplica de forma irrestrita, sendo cabível para aposentados há menos de 10 anos. Então vamos ver aqui para quem cabe essa revisão, essa nova revisão. Não é a revisão da vida toda, mas pode ser feita junto. Então você pode ter duas revisões ao mesmo tempo. Quem pode fazer? Aposentados, pensionistas, quem recebe ou já recebeu o auxílio-doença do INSS, trabalhadores que tiveram seu período de contribuição por INSS, mais de uma atividade desempenhada ao mesmo tempo, como, por exemplo, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e professores. É importante destacar que a soma dos salários das atividades concomitantes não pode ultrapassar o valor máximo permitido pelo INSS, R$ 7.507,49 em 2023, que é o teto do INSS, exatamente. Então vamos lá. Vamos resumir. É necessário atender dois principais requisitos para ter acesso a essa revisão. Primeiro, ter exercido atividades concomitantes, ou seja, em algum período ter contribuído com o INSS simultaneamente em mais de uma atividade. E segundo, estar aposentado a menos de 10 anos. Para quem cumpre os requisitos, é possível pedir, requerer a revisão da aposentadoria. E com isso, será possível verificar o valor do benefício e gerar um aumento no valor da aposentadoria. Olha, a soma dos salários de contribuição e atividades concomitantes pode dar direito a essa revisão. Então, até o momento, foi entendido que na concessão de aposentadoria dos segurados que realizaram atividades concomitantes nos últimos anos, o INSS tem usado regras menos vantajosas, na qual as atividades simultâneas são separadas em primária e secundária. Dessa forma, se você realizar esse tipo de revisão, pode ter um aumento do seu benefício. Procura um advogado mais próximo de você, da sua cidade, da sua região, e já leva essa informação se você tem direito. Então, esse grande alerta aqui para quem está aposentado há menos de 10 anos vai pegar as pessoas de surpresa. Como eu disse, além da revisão da vida toda, existe uma outra revisão. É o tema 1070 do STJ, que tratou da disponibilidade ou não da soma de salários de contribuição para casos em que o contribuinte tenha realizado atividades concomitantes, ou seja, trabalhado e recolhido INSS em dois empregos diferentes ao mesmo tempo. Compartilhe essa informação, que é de extrema importância e vai ajudar milhares, milhões de brasileiros que passam por essa situação. Eu já agradeço a sua presença. Tem uma nova revisão que está sendo discutida e que talvez com essa mudança na revisão da vida toda possa trazer também algumas situações diferentes. Se você quiser que eu fale sobre essa revisão, é uma revisão sobre o fim do fator previdenciário que vem com novidades depois da aprovação da revisão da vida toda. Se você quiser que eu fale mais sobre o assunto, eu aguardo o seu comentário. Desde já eu agradeço. Não é inscrito ou não é inscrita, quer ficar por dentro das principais notícias e informações aqui do canal, aproveita essa oportunidade. É de graça. Vocês não pagam nada por isso. Já se inscrevam. Ative o sininho das notificações. Desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Vou deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido das pessoas nesse canal. Meu muito obrigado e volte sempre. Nós estamos aqui à disposição e eu conto com a sua participação, o seu comentário. Eu continuo aqui pesquisando novas notícias para atualizar vocês. Tranquilo? Conto com a sua participação, compartilha, já deixa aquele like. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti